Fala galerinha, bem vindos a mais um vídeo de Caixinhos Games Brasil que tá falando com vocês Ronaldo e hoje né, uma daquelas partes de vídeo teóricos, é importante também pro Magic Arena a gente trazer vídeos teóricos, não só a gameplay, porque tem muita coisa, muito pequeno detalhe importantezinha que pode ajudar você a construir um deck, aproveitar melhor sua conta, aproveitar melhor o investimento e as recompensas que você tá ganhando dentro do jogo, então por isso que vai ter uma mescla de vídeos de gameplay e vídeos teóricos, hoje eu tô trazendo uma coisa que me perguntam aos montes, que é sobre as art cards né, eu vou né, a gente vai traduzir pro português querendo ou não, que é os cards coringas que a gente ganha né, começando o jogo né, pra quem é jogador iniciante, a gente ganha 8 comuns, 4 incomuns, 2 raras e 1 mística rara, e a gente também ganha um art card quando a gente consegue abrir abrir pacotes, nos pacotes também pode vir art cards, cards coringas, pra você craftar teoricamente aquele card específico, e você também ganha a wild cards por progressão de jogador, no caso de você abrir muitos pacotes, você também vai conseguindo adquirir alguns art cards pra você conseguir fazer as cards que você precisa. Primeiramente explicando o que é o art card, o card coringa, pra quem não conhece aí a mecânica do Magic Arena, o card coringa ele é uma recompensa específica pra você conseguir a carta que você quer, pra você conseguir a rara, a incomum, a mística rara que você precisa, então a única forma do Magic Arena de você conseguir craftar a carta que você quer é com a wild card, é com o card coringa que a gente ganha das maneiras que eu já salientei, já expliquei aqui no começo do vídeo. Então, o que a gente faz com a wild card? Como a gente vai, como a gente consegue ter percepção do que fazer, como a gente consegue maximizar 100% o aproveitamento do wild card, que é um erro que eu vejo naturalmente as pessoas cometendo bastante, e depois as pessoas acabam reclamando que ah Ronaldo, minha conta é free to play, e eu não tenho nenhum deck fechado, ah Ronaldo eu sou free to play, e minha conta não tá boa, meu deck só leva a pau, e eu vejo que é um pouco por causa do gerenciamento desse recurso que é o card coringa, que é o wild card em inglês, então eu vou trazer 5 dicas essenciais para você melhorar isso, e para você ter a principal visão e discernimento do que fazer com esse recurso tão importante no Magic Arena. Dando uma, antes de eu chegar nas 5 dicas, é muito importante você entender isso e gravar na sua mente, o wild card, no caso, os cartões coringa, é o conceito mais importante para um free to player dentro do Magic Arena, é a progressão, é a forma de você conseguir alavancar a sua coleção, é o conceito mais importante, então presta atenção direitinho para você conseguir fazer as coisas certas, muita gente tá dando aquela leve mamadinha né, na sua coleção por conta disso, por causa de afobação, por tá fazendo carta errada, tá queimando sua wild card numa rara ou numa mítica rara que não vai realmente fortalecer o seu deck, então toma cuidado com isso, vem devagar, presta atenção porque wild cards, cards coringas, é a progressão mais importante do jogador free to play dentro no Magic Arena, beleza? Então vamos lá, primeira coisa do wild card importante é, defina o deck a ser investido seu wild card, por favor, defina o deck. Ah Ronaldão, eu quero fazer um Celestia, branco e verde, você vai investir seus wild cards naquele deck. Quero fazer um Mono Red, vai gastar wild card para fazer aquele deck. Ronaldo, gostei do Mono Green, vai fazer wild card para aquele deck. Ah Ronaldo, gostei do deck de Tritão, azul e verde. Vai fazer wild cards para aquele deck. Por quê? Porque você já tá dando um, um, uma direção para onde suas wild cards vai. Você vai para aquele arquétipo que você gostou, que você tá afim de investir e afim de jogar. Então essa é a primeira grande dica, é, direciona aonde vai o seu wild card. A segunda é uma dica, a segunda dica é uma dica e um puxão de orelha. Não, não é, explita né, não separa seu wild card em dois decks, que é aí que tem a reclamação da galera. A galera que é free to play, ela esquece que ela é free to play às vezes. Ah, não é igual aquela que a gente chama de baleias, as pessoas que botam muito dinheiro no, no, no jogo. Será que eu sou uma baleia? Eu botei, no, no Close Battle eu botei 300 reais. Eu sou uma mini baleinha. Tô, tô ficando, tô engordando, tô engordando. Não divide só art cards em dois decks. Por quê? Porque se é free to play, cara, você precisa fechar um deck pra conseguir farmar o jogo. Enquanto você não fechou aquele deck, não adianta você querer construir dois decks ao mesmo tempo, porque se os art cards não dão conta nem de um deck, quanto mais de dois. Então, cara, nossa, eu quero fazer Golgari. Aí o cara começa a fazer Golgari, nossa, esse tritão aqui que saiu no NP deck é bom também. Aí começa a fazer aquele deck de tritão também, gastar art cards num deck e outro deck. O que vai acontecer? Nenhum dos dois decks vai tá fortes pra poder conseguir aguentar um construído rápido em mecânicas de farmar melhor o jogo. Então, vai ter dois decks que individualmente estão quase, estão começando a esboçar uma consistência, mas nenhum dos dois é consistente e se ele tivesse investido em um deck só, o cara já estaria no caminho de começar a farmar o joguinho e ganhar mais partidas. Então, essa é a segunda dica de nunca divida suas art cards em dois decks, por favor. A terceira dica é, cara, tenta, se você for iniciante, busca com, nossa, eu ia falar igual o Bilu, busca em conhecimento, capa. Mas, se você é jogador iniciante, tenta buscar em gameplays, buscar em deck text, qual que são as cartas core do seu deck? Que carta core? Definir o deck que você vai fazer? Carta core é a carta que não pode faltar no seu deck. Aí eu vou ter que passar por uma telinha pra vocês entenderem melhor, porque não tem como, né? Mas a terceira dica é cartas core pra investimento do seu art card. Porque aí você vai investir uma art card, uma carta com um cartão coringa, você vai criar uma carta que realmente tem impacto no seu deck. Então, eu vou trazer aqui pro jogo aqui em questão, e vou mostrar o deck de Tritão, que é o Tritão, o deck mais simples de mostrar vários tipos de mecânica, né? No caso. Esse daqui é o deck que... Esse aqui é o deck que vem, é o NP deck, não é o deck que eu dei upgrade, né? Vem o campeão da raiz profunda, vem a elite da raiz profunda. Como que eu sei, Ronaldão, qual carta é core? Qual carta tem mais impacto pro deck e pro jogo também? Então, você precisa ver gameplay, estudar um pouquinho, ver bastante vídeo, eu vou trazer bastante vídeo, porque aí o que acontece? Vou dar um exemplo tradicional. O campeão da raiz profunda, ele é melhor ou pior do que o elite da raiz profunda? Qual que tem mais impacto e sinergia pra este deck e qual que vai fazer mais impacto no jogo também? Porque aí o cara não sabe, ah, caramba, veio esse campeão da raiz profunda, ele é legalzinho, ele é ok, ele é raro. Aí o cara faz quatro cara desse, quatro, gasta três wildcard nesse cara e deixou o elite da raiz profunda de fora, que é muito superior pro deck do que o campeão da raiz profunda. O que aconteceu? Ele queimou, né? Fumou. Fumou a wildcard aí, foi pro saco, né? Foi comprar pão e não voltou a wildcard do cara, porque acabou. Ele gastou as três raras que ele soou pra conseguir e a carta não tem tanto impacto assim. Aí ele vai jogar uma mirror match, o cara vai botar dois elite da raiz profunda na mesa e vai snowballar o jogo e vai ganhar o jogo por conta disso, enquanto ele tem quatro desse, o cara tem quatro desse. Então, fica de zoinho, fica ligeiro na carta core. Dando mais um exemplo aqui, prático mesmo, por exemplo, de carta em comum core pra esse deck. No NP vem três tritã da neva e vem três adepto plateu blanquio, no caso. Essa aqui tem que ter mais uma, ela é carta core, ela dá mais uma, mais uma, o seu deck é de tritão, deck tribal. E esse cara é muito bom também, porque ele é um cara que compra carta, né? Tritão compra carta e bota um tritão na mesa, é muito potente. Então, você tem que pegar mais uma cópia dele com certeza. Que carta que tá aqui que não é core, mas no futuro se sobrar uma art card em comum, vale a pena você ter, ó. A carta não veio, mas se você for dar uma olhada, coloca em cartas, não está na coleção, em comum três manas, que eu já acho ela. Águas de raiz profunda, é uma em comum, então abre o espaço, bota ela também. A carta core, ela é muito forte pro deck, ela snobola muito mais tritões, esses tritões, tokenzinhos que saem dela, além de ter resistência magia, ajuda a outra match agro, você ter criaturas pra bloquear, então olha como as coisas ficam mais fáceis. Então, a terceira grande dica da art card é exatamente, busca as cartas core do deck pra você fazer primeiro, que aí você vai maximizar e você vai ter um melhor aproveitamento da sua art card também, sua carta coringa, por conta disso, né? Busca as cartas core do deck pra você fazer primeiro e deixa pra lá um pouco, né? Esquece um pouco as outras cartas mais inferiores, de menos impacto, né? Outra dica também, acontece bastante, não acontece com muita frequência, quando você vai maximizar o valor de art card, é cuidado com quatro cópias, cara. Quatro cópias de determinado tipo de carta. Por que Ronald Donald? A gente vai ter que voltar pra aquela tela de novo. Por quê? Porque quatro cópias, na maioria das vezes, são cartas que você quer comprar com uma certa matemática a mais, então por que você põe quatro cópias de uma carta no deck? Você quer comprar ela, ou você quer comprar na mão inicial, ou você quer comprar durante o jogo, então quando o cara coloca quatro cópias, a probabilidade daquela carta vir é muito maior. Então, cartas que tem quatro cópias, na maioria das vezes, são cartas muito fortes pro deck e são cartas de early mid-game, de drop 1, drop 2, drop quando eu digo é curva de mana, vai? Então é curva de mana 1, curva de mana 2, 3, 4, no máximo, já fica meio que... Então toma cuidado, porque o cara às vezes se empolga, nossa, caramba, esse kumena aqui é god, vou fazer quatro. Além de ser uma criatura lendária, só pode ir uma dela na mesa, então se você tiver outras duas na mão, enquanto ela não morrer, as outras duas vão continuar presas na mão, ela não vai quatro cópias. Por mais incrível que ela é nesse deck, no máximo três, por causa dessa parada de ela ser lendária, enfim, mil e uma coisa, você queria muito, ter mais probabilidade de comprar o kumena, porém, você não pode arriscar a quarta cópia, então ela é incrível pro deck, mas ela nunca vai quatro cópias. Então toma cuidado com a quarta cópia de uma carta, que você vai fazer com a hardcard, com o card coringa, porque às vezes você pode queimar aquele hardcard, caramba, não vai quatro mesmo, vai só três e eu vacilei pra caramba, entendeu? Então toma cuidado com, independente do deck, eu tô dando exemplo do Tritão aqui, mas a gente pode ir pra qualquer outro deck, sei lá, pode ir pra Golgari, ou então pra Monogreen, caraca, eu gostei pra caramba, deixa eu pegar alguma coisa aqui, cara, gostei pra caramba de desprezo de Vrasca, vou botar quatro. E aí? Ela talvez não seja pesada? Ela é uma ótima remoção, que ela é versátil, exila e ganha vida e é mais instantâneo, mas será que quatro é o suficiente? Então pesquisa, dá uma olhada. Nossa, esse sussurrador da ruína, ele é muito bom. Sim, galera, essa é minha conta free to play, incrível que pareça, não botei um real nessa. Nessa aqui eu não botei nenhum real. Essa é caixinhas free to play, a outra é só caixinhas. Caramba, esse sussurrador é muito bom, vou botar mais três míticas. Aí o cara vê, nossa, mano, ficou pesado, cara, devia ter feito só duas. Então, no perigo, faz só as duas. Depois você vai sentindo o deck, caramba, outra dica. Você vai sentindo o deck, caramba, velho, acho que mais uma tá legal. Ó, duas ficou maneiro, como, por exemplo, busca por Azakanta, que é uma carta incrível pra decks controles, o cara usa quanto? Duas. Apesar da probabilidade baixa de ela vir, né, do que uma carta com custo com quatro do deck, ela é uma carta que quando vem, ela faz o trabalho dela, você não precisa pôr quatro, né, porque ela acaba sendo muito forte, muito pesada pro deck, né, no caso. Então, o cara às vezes se empolga muito. É, eu ganhei essa aqui também de ter jogado no close bet. Assim, eu tenho smurfs no close bet, porque eu tô viciado no jogo demais. Então, toma cuidado com a quarta cópia de cartas. Eu poderia dar vários exemplos aqui de cartas que não vale a pena você botar quatro cópias, ou mais de uma cópia. Por exemplo, o cara começa a jogar de monogreen. Caraca, esse gouto é muito bom. O cara já faz mais duas. Porque eu acho que o limite que usam pra monogreen de gouto é três. No máximo três. Que eu vejo a maioria dos decks usando dois, no máximo três. Então, o cara foi lá e fez. Nossa, esse gouto é incrível. Já foi lá e fez mais três. Aí, quatro não vai nunca no deck. Que quatro realmente é pesado, né. Apesar de você descer na maioria dos decks com duas manas, ou com quatro manas no máximo, ele fica pesado. Então, o cara vai lá e tacou o pé pelas mãos e... Caraca, a carta acabou atrasando ao invés de adiantar meu lado. Então, toma cuidado com cartas que valem ou não a pena você colocar quatro cópias no deck, velho. Pra você não queimar uma probabilidade, uma possibilidade de você conseguir aproveitar aquele wildcard em outra carta, né. A última dica bolada, né. Das cinco dicas que a gente trouxe pra vocês. Ah... Tá. E aí, wildcard e base de mana, Ronaldão. Como é que funciona, cara? Agora, agora me chamaram pra xinxa, né. Vamos aqui pro Golgari também, que é importantíssimo, importantíssimo a gente mostrar. No Golgari, que o Golgari também é duas cores. No de tritão também dava, mas no do Golgari vai ser melhor. Ronaldo, como é que eu maximizo wildcard? Pra fazer a base de mana ou deixar meu deck consistente com umas raras de peso, né. Quando eu invisto na base e quando eu invisto nas ameaças do seu deck, né. No caso, aqui eu tirei uma no pacote, uma tumba abandonada, eu nem fiz. Tô com a... O terreno de pobre, né. O terreno de fit to play, né. Que é aquele lá que entra virado. Faz uma diferença absurda. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Porque a galera às vezes não tem noção de... Ah, esse terreno aqui dá. Não dá, velho. Por quê? Porque às vezes você tá numa match que o cara tem um deck fechadinho, você tem um deck fechadinho. Aí, sei lá, tem uma criatura te bilando. Você tá com três manas e a única mana na sua mão é o portalzinho do pobre. O que acontece? Você vai pra quatro manas, você não vai conseguir descer o chupacabra já destruindo a criatura que tava tanto te punindo. Você ainda vai ficar com três manas porque o portão da guilda vai entrar virado. Se você tivesse a mana desvirada, que é a tumba abandonada, ou aquela de dominária também, você já teria descido o chupacabra e teria virado o jogo. Então, às vezes aquela tempo play que você não conseguiu usar o chupacabra, que você teve que descer o terreno virado, pode decidir o jogo. E às vezes o cara não percebe que é por causa da mana virada. Tá, Ronaldão, mas quando? Quando usar o hardcard pro terreno e quando usar o hardcard pra fortalecer o deck. É dois conceitos interessantes. O que eu prego é equilíbrio. Acima de tudo é equilíbrio. Quando você é o deck, você sentir que seu deck já tem algumas raras, e vai ser seu deck de farm, quando você já tem algumas raras que já impactam tão bom bem no jogo, que já é um deck bem construído, que faltam pouquíssimas raras pra poder deixar aquele deck fluido a ponto de ser uma ameaça, você começa a investir na sua base de mana. Então, a dica é, nunca começa. Ao contrário. Porque se você investir, é muito bom ter base de mana. Ela carrega muito jogo. Só que acontece, ela carrega o jogo se você tiver mais cartas fortes. Então, não adianta nada você fazer as oito, os oito terrenos raros primeiro, e seu deck ser esse deck aqui, que ainda é fraco, que ainda não tem quase, você percebe que não tem as raras que estão aqui, ou as míticas são tipo cartas que vêm em pacote, sabe? Se eu não tenho nenhuma rara, sim, a patrulheira veio, veio, eu tirei no evento daquele single tool lá, free to play lá, que tava lá no começo, eu tirei três, velho, eu sou mó cagado. Mas, você vê que o deck não tem, né, uma Rainha Golgaria eu tirei no pacote, a outra foi do Close Battle que eu joguei, um eu tirei no pacote, mas você vê que não tem, isso aqui é dos decks iniciais, você vê que ainda não tem tantas cartas raras de impacto. Por que, Ronaldão? Por conta disso, porque o cara não pode começar fazendo a base de mana e deixar o deck fraco, porque não adianta você estar todo curvado se você não tem cartas fortes pra poder jogar naquela curva de mana. E o contrário também é válido. Não adianta nada você estar recheado de carta rara forte que vai determinar e virar o jogo pra você. Se você tá descendo o terreno virado, não tá conseguindo executar bem a sua curva de mana e não tá descendo aquelas ameaças. Então, a dica válida e a dica mais primordial é vai com equilíbrio, com cautela. Primeiro, foca em algumas raras que vão te dar uma vantagem no jogo, que são cores pro deck. Depois que você viu que amenizou, caraca, esse deck já tá legalzinho, já tá bem feitinho, começa a investir na base de mana pra dar aquele plus, que é aquele plus que realmente vai deixar seu deck, caraca, esse deck eu encaro uma melhor de 3, eu encaro construído rápido. Então, a última dica é exatamente sobre isso, né? O art card é na... Investe o art card é onde? Na condição de vitória do deck ou na base de mana? Então, investe principalmente primeiro na condição de vitória, aí depois você vai indo aos pouquinhos na base de mana, que aí você aproveita melhor tudo que você consegue extrair dessas art cards, seja rara, mística rara e afins, né? Como, por exemplo, eu fiz no do Triton. O Triton inicial é esse. Esse aqui eu já dei um up. Essa conta é free to play, não tem um real investido aqui. Eu fiz aquilo que eu valia pra vocês, né? Exatamente, como eu usei a art card aqui de maneira eficiente. Fiz mais elite da raiz profunda, já consegui fazer mais dois, no caso. Tirei algumas cartinhas que depois no gameplay do deck em si eu vou mostrar pra vocês. Fiz mais uma Triton, fiz mais um Adepto, fiz mais um Kumena pra deixar o Real Game melhor. Então, fiz mais um Kumena, o Tirano de Horasca. E aí, o que aconteceu? O que faltou, Ronaldão? Faltou mais um Kumena e faltou aquele encantamento God de você, toda vez que ele ser um Tritão, faz um Tritão barra um token. Então, o deck tá completo? Não. Mas ele já tem ameaças boas, eu conseguindo puxar mais algumas cartas incomuns, eu já consigo não fechar esse deck, mas eu já consigo deixar esse deck muito forte a ponto de eu conseguir já começar a investir na base de Mana dele, no caso. Tanto que eu fiz uma alteração aqui, eu não tô usando os terrenos que entram virado. Por quê? Porque se você olha, olha essa curva de Mana. O que que tem aqui de criatura com duas específicas, ou então, algo que possa ser difícil de executar? São poucas, no caso, só Oráculo e Dormir, que exige duas azuis. Então, se você tiver, sei lá, três verdes e uma azul, você não vai conseguir invocar, é invocar não. Você não vai conseguir castar o feitiço. Mas eu não tô usando por conta disso, porque é um deck que, ah, vem uma Mana verde e uma Mana azul, eu já consigo descer tudo. Então, é por isso que eu tirei as Manas viradas aqui. Mas olha como o deck já tá. E aqui é Free to Play, no caso, né? Aqui eu tô com dois decks, porque era muito fácil, né? Porque o foco primordial é usar o deck de Tritão nessa conta pra conseguir farmar os eventos. E aí, depois que eu finalizar ele, eu consigo fazer o Golgaria que eu tô fazendo aqui. Então, é isso, galera. Essa é a maneira que a gente tem de... Essas dicas que a gente tem de maximizar o Wild Card. Por favor, cara, tem dúvidas sobre Wild Card? Que carta eu vou fazer? Pra qual deck? Em que momento? Manda nos comentários. Tem grupo do Facebook pra poder... A gente se perguntar. Tem Discord do Magic também, que eu vou deixar... Vou tentar deixar no link aí embaixo pra vocês darem uma olhada. Então, é isso, galera. Espero que tenha ajudado. Wild Card, não se esqueça. Um pochinhozinho de orelha hard. É a progressão mais importante do jogador. Fez cagada com ela, você vai ter uns decks bem cotocos. Fazer, usar as Wild Card de maneira segura e bem feita, você vai ter uns decks fortes. Beleza? Valeu, galera. Fica o Deus todo mundo. É nóis. Fui! Fica o Deus todo mundo.